O dia 1º de abril, mais conhecido como o dia da mentira, já está aí. Nossa repórter foi às ruas para conferir a pior mentira que as pessoas já receberam nesta data. Todo mundo sabe que dia 1º de abril é o dia internacional da mentira. Mas como esse dia vai cair na próxima sexta-feira, o descolado quer saber. Qual foi a pior mentira que já contaram pra você? A pior mentira que já me contaram foi, que já me contaram, que já contaram pra minha prima, foi o namorado dela, virou pra ela e falou que tinha terminado e tudo mais por telefone. Aí ela ficou desesperada. Me contaram que meu ídolo morreu. Me disseram que eu havia ganhado, como eu tinha um saldo de milhas, mas na verdade isso não era verdade. Em contato com a empresa me disseram que a informação era inexistente. Eu passei uma vergonha, porque além de me cobrar uma coisa que não é verdade, aí eu fiquei numa situação sem graça. Me contaram que o bolo da festa, e de várias festas de 15 anos, é de biscuit, não é de verdade. Aí eu fiquei muito triste, porque eu sempre morri de vontade com o meu bolo. Então...